Música Fala pessoal, esse é o Talk Tag, um programa do canal Metô em parceria com as produtoras Ambar Filmes e Lente 4. Eu sou Giovanna Fazani e nessa temporada estamos abordando no programa a formação em comunicação oferecidas pela Universidade Metodista de São Paulo. Hoje, especialmente sobre o curso de Publicidade e Propaganda, quais serão as teorias e práticas ensinadas nesse curso? Como está o mercado de trabalho para quem trabalha com essa área? Vamos explorar as teorias e práticas que esse curso oferece e descobrir as habilidades e competências necessárias para ser um bom publicitário. Você está pronto para embarcar nessa jornada com a gente? Então fica ligado porque o nosso Talk Tag está apenas começando. Bom, e para começar a entrar no clima dos cursos dos nossos amigos publicitários, vamos ver um vídeo que mostra detalhes sobre o curso de Publicidade e Propaganda. Bora saber mais? Rodou! Se você vive cheio de ideias, por que não fazer dela a sua profissão? Como publicitário, você terá a cada dia um novo desafio. E para cada desafio, apenas uma solução. Sua criatividade. Estudando Publicidade e Propaganda na Universidade Metodista de São Paulo, você vai somar suas ideias com as competências necessárias para ser um profissional de sucesso. Afinal, entre sua ideia e o cliente existe uma distância e cabe ao bom profissional encontrar o caminho mais criativo. É um curso bacharelado com 4 anos de duração que busca unir a formação cultural e estética com conceitos financeiros e estratégicos. Conteúdos abordados no curso incluem teoria da comunicação, história da arte, redação publicitária, produção gráfica, direção de arte, criação e produção audiovisual, criação para varejo, planejamento de campanha e de mídia. O publicitário formado encontra um amplo mercado de trabalho, podendo atuar em agências, empresas de comunicação, agências de eventos, assessorias de comunicação e atuar como autônomo. Venha estudar Publicidade e Propaganda na Universidade Metodista de São Paulo. É isso aí! Esse é o curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista aqui no TalkTag. Pois é, pessoal, será que assim como eu, você também está curioso para saber mais sobre o curso de Publicidade e Propaganda? Então, nada melhor do que conversar com uma futura publicitária. A Luísa está no oitavo semestre do curso aqui na Meto. Para contar para a gente sua experiência como aluna do curso, seja muito bem-vinda, Luísa! Olá! Lu, vamos começar. Conta para a gente. Geralmente, as pessoas que começam na área de comunicação têm um brilho, alguma coisa que se destaca muito para eles. Para começar na área, qual foi esse seu brilho? Você teve ele? Eu tive. Quando eu comecei a ingressar mesmo na faculdade, eu estava em dúvida entre dois cursos de comunicação no começo. E, em vez de escolher publicidade, acabei escolhendo outro, o que não foi me agradando muito logo no primeiro semestre. E aí, quando eu passei para a publicidade, foi onde eu me encontrei mesmo, onde eu pude trabalhar com as coisas que eu gosto de fazer, poder descobrir novas coisas, aprender como é que funciona a área da publicidade mesmo. Então, sim, eu tive esse brilho. É muito bom, né? É. E conta para mim, o que você descreveria o seu progresso ao longo desses sete semestres anteriores no curso de publicidade? Não dá para dizer que não foi desafiador no começo, porque eu comecei ele no segundo semestre, então comecei sem saber nada. Então, tipo, foi difícil no começo, mas com o tempo eu fui me adaptando, fui aprendendo como funciona a publicidade no decorrer do tempo. E hoje em dia foi muito gratificante aprender todas as coisas, né? Então, foi difícil no começo, mas toda a jornada valeu a pena. E desafios não faltam, né? Você começou a graduação na época da pandemia ainda, por sinal, então teve muitos desafios. Como você lidou com eles ao decorrer desse processo inteiro? Não foi fácil, porque você começar no segundo semestre ainda mais sem conhecer ninguém, entrar num grupo sem saber com quem você está trabalhando, então foi difícil no começo, mas no decorrer do tempo eu fui me acostumando com a pandemia, sabendo que ia ser difícil, talvez algumas coisas eu não fossem aprendendo tão bem, mas no decorrer do tempo eu fui aprendendo, eu fui persistente, mas um dos desafios também posso considerar que foi trabalhar em grupo, porque todos os anos você tem que trabalhar em grupo. Uma área que tem muitos grupos, muitos grupos, né? É. Então, até você se acostumar com o grupo que você está, ou você achar o grupo que você se encaixa mais, às vezes pode levar um tempo. Eu posso dizer que achei um grupo que mais me acolheu, que eu sou bastante amiga, e pude encontrar nele a área que eu mesmo queria trabalhar também. Nós estamos aqui com a aluna Luísa Lima para falar sobre o curso de Publicidade e Propaganda. Tá gostando? Então continua com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta, tá bom? É rapidinho! Talk Tag tá no ar! Eu sou a Giovanna Fazzani e o nosso assunto de hoje é sobre o curso de Publicidade e Propaganda. Você quer fazer esse curso e tem alguma dúvida? Então a gente tira aqui para você. Hoje, estamos recebendo a aluna Luísa do oitavo semestre do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Metodista. E agora temos uma participação muito especial no Talk Tag. É a coordenadora de Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista de São Paulo, a professora Karen Miller, deixando o depoimento no programa de hoje. Então, bora acompanhar! Sou formada aqui na Universidade Metodista no curso de Comunicação Mercadológica, é um curso que não existe mais na Universidade, mas eu entrei aqui em 2001, já faz um tempinho. Fiz aqui no estágio durante a faculdade e logo em seguida já engatei o mestrado e depois o doutorado também na área de comunicação social. Então, tive toda a minha formação acadêmica aqui na Metodista e aí logo em seguida trabalhei também alguns projetos na área e comecei em 2009 a dar aula aqui na Metodista e estou aqui há muitos anos já. Então, eu penso que essa universidade, ela é muito acolhedora, hoje estou com 40 anos, façam as contas do tempo que eu estou por aqui, mas é uma universidade acolhedora, é uma universidade que realmente abraça seus alunos, a gente até brinca, né? Quem faz metodista sempre vai lembrar, sempre vai ter esse vínculo com a universidade, porque realmente é uma instituição que tem décadas aí de história. O curso de publicidade especificamente, os de comunicação que são tão tradicionais, mas aí, beirando alguns, beirando 50, outros, outros já com 50 anos. Então, isso é muito bacana a gente ver o quanto a universidade realmente abraça todo mundo. Está aí a participação incrível da professora Karin Miller, coordenadora do curso de PP aqui da Universidade Metodista de São Paulo. Bom, Lu, conta para mim, você já teve algum estágio relacionado à publicidade e o que você aprendeu com essa experiência no estágio? Eu já fiz um estágio aqui mesmo, até, e foi ótimo para começar a ingressar, entender como funciona o mercado de trabalho, da publicidade em si, que no começo, como a gente não sabe como funciona, sempre tem aquele medo de como vai funcionar, mas, no fim, eu sinto que no estágio eu pude aprender muito mais coisas, pude fazer coisas que eu não tinha coragem de fazer no começo, porque eu não me achava boa o bastante, mas, no estágio, eu pude fazer bastante coisa e até me conhecer melhor também. E conseguiu aplicar também o que você aprendeu em aula também. Exatamente. Na prática, né? E, ao contrário, também. O que eu aprendi no estágio, eu consegui aplicar até na faculdade. Ai, que legal. E você vê alguma importância sobre as redes sociais, mídia digital na publicidade atualmente? Sim, porque a gente vê que a tecnologia foi aumentando no decorrer dos tempos. Antes do que era só televisão, rádio, hoje em dia dá para expandir muito mais com as redes sociais. Cada dia surge uma nova, né? Exatamente. Cada dia, tipo, eles vão vindo com uma coisa nova. E as redes sociais, elas conseguiram expandir muito mais do que antes, ficava preso numa coisa muito específica. Além de que, dá para trabalhar até mais com elas também. Com certeza. E você teve alguma chance de trabalhar em campanhas reais durante o curso? Como que foi essa experiência? Eu cheguei a trabalhar em um específico, que eu não lembro direito qual seria o nome, mas acho que era um tipo um dia de faculdade aberta, onde a gente estava numa escola. E a gente fez propaganda da metodista por lá. E outras faculdades também foram lá para fazer propaganda de si mesmos. Então, como eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. Então, foi desafiador no começo, até porque nunca cheguei no ponto de ter que conversar com outros alunos. Mas, também, o que é um jovem conversando com um jovem. Uma completa novidade, mas está todo mundo ali no mesmo barco. Exato. Tipo, a melhor estratégia, talvez. Porque você vai saber o que aquele aluno está passando, às vezes as dúvidas que ele está tendo. Então, para conversar até com eles, pode ser mais fácil. E pode, tanto para nós, quanto para eles também. Para você conversar sobre o curso, porque você se sentiu na pele dele também, de estar em dúvida, se você quer fazer mesmo. Então, foi legal por conta disso. E até para aprender, para falar em oportunidades futuras, talvez eu tenha que participar de novo de outro evento. Uma troca de experiências. Exatamente. E me conta, teve algum professor que teve um significado, assim, muito grande para você durante a sua jornada acadêmica? Teve. Quem foi? Me conta. O que eu mais considero, eu acho que foi o fardo. Porque eu acho que ele foi muito importante para a minha jornada, até porque acho que é um professor que consegue passar de direito, de forma direta, o que ele está querendo ensinar, que é a área de planejamento. Eu não sou da área de planejamento, para deixar bem claro, mas foi um dos professores que mais me passou coragem nas horas que eu estava nervosa, até. Então, tipo, ele é muito querido para mim. Foi muito bom ter ele como professor. Me ajudou muito na minha jornada até aqui. Que legal. E me conta, você falou de nervosismo e tudo mais. Me conta como você lida com prazos apertadíssimos de publicidade e ser criativa ainda dentro desses prazos apertados. Essa é complicada, mas eu acho que uma coisa muito importante para você lidar com prazos apertados e ser criativo é você ter uma boa relação com o seu grupo, no caso, e chegar lá e falar, vamos sentar, conversar e discutir ideias e discutir o que é melhor para essa situação. Porque em vários momentos a gente já passou por isso e a melhor forma é o diálogo, você sentar com o seu grupo e discutir. Falar os pontos, discutir e se organizar com um grupo. Então, com organização vai dar tudo certo. Exato. Eu sei que trabalhar em grupo é difícil, mas faz parte. Que legal. Bom, e Luísa, olha só, nós temos uma dúvida de uma aluna aqui da Universidade Metodista sobre o curso de Publicidade e Propaganda. Bora saber? Vamos. Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu sou estudante aqui da Universidade Metodista de São Paulo e a minha pergunta é qual foi a matéria de Publicidade e Propaganda que mais chamou a sua atenção durante o curso? Bom, Júlia, muito obrigada pela sua participação. A Júlia, ela é aluna de Rádio, TV e Internet aqui da Metô. E aí, Lu, me conta, qual foi? Então, falei do fardinho, mas como eu disse, a matéria de planejamento não foi a que mais me atraiu. Foi a matéria de criação, porque é a área que eu mais gosto. Eu gosto do fato de cada coisa que faz parte da publicidade, tanto as cores, a tipografia vai influenciar na sua campanha. Tipo, uma campanha que precisa ter coisas mais leves, uma tipografia mais fina, delicada, até as tipografias que precisam de cores mais quentes e uma tipografia mais forte. Isso me encanta completamente. Além de ser a área onde eu posso destacar uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é desenhar. Então, ali é onde acho que eu brilho, basicamente. Sua imaginação abre completamente e você cuida dos mínimos detalhes. E me conta, o que torna o curso de publicidade e propaganda aqui da Universidade Metodista tão especial, na sua opinião? Eu acho que pode ser o clima familiar que a própria faculdade passa, os meus colegas de classe que, agora, como eu falei, tipo, de questão de grupo, foram os mais acolhedores da minha jornada inteira aqui. Além de que os professores são maravilhosos, eles ajudaram bastante para nós seguirmos com o que a gente quer fazer com a nossa vida, com a nossa carreira. Isso acho que foi o mais importante de ver isso daqui. E aí, você me contou um pouco da área de criação, que é onde você gosta, mas quais são as suas expectativas, agora, para a sua carreira, né, após a conclusão do seu curso? Eu pretendo trabalhar na área de publicidade, se puder, muito de criação, mas não é um dos meus objetivos de vida, assim. Se acontecer também, vai ser muito bom. É bom trabalhar na área que você escolhe. Mas eu tinha sonho de ser uma grande ilustradora. Esse é o meu objetivo, seguir em frente. Que legal. Então, você está aberta, mas tem ali um objetivo, né? Exatamente. Que legal. Bom, e esse foi o nosso bate-papo de hoje aqui do Talk Tag. Nós recebemos a aluna do oitavo semestre de publicidade e propaganda aqui da Metoa, Luísa Lima Brandi. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo saber mais sobre o curso de publicidade e propaganda, um pouquinho mais sobre a área de criação também, que eu não conhecia. Bom, então aqui a gente encerra essa edição do Talk Tag, agradecendo a sua audiência e que logo a gente está de volta, falando de outros cursos, campos de informação e comunicação aqui da Meto. Muito obrigada, coordenadora do curso de publicidade e propaganda, Karen Miller, pelo apoio.